O passeio estava tão bom que mal percebemos a noite chegar. E foi já no escuro que chegamos à cantina de vinhos Agotani. A família já tem tradição no ramo. São quase oito décadas de produção de vinhos. A produção chega a um total de 12 mil litros por ano. No entanto, todo o processo é feito de forma artesanal. Quem vem visitar a cantina pode aprender como é que se faz um bom vinho. Tudo que é artesanal, né? Moído com o pé, com bota. O pessoal, quando a gente está fazendo o vinho, eles querem vir assistir, né? Querem ver como que a gente faz. Aqui nesses tonéis, o suco de uva fica guardado de quatro a cinco dias fermentando. É desse processo que resulta o vinho. Depois da fermentação, o vinho vem para esses barris, onde fica decambiçando. As garrafas d'água servem para evitar a entrada de ar nos recipientes. Quando a torneira é aberta, um saboroso vinho enche a garrafa. Depois, é só aproveitar e apreciar a bebida. O passeio pelos caminhos de Cecília terminou. Difícil é evitar a vontade de ficar e curtir um pouco mais da vida perto da natureza. Nossa viagem não é ligeira, ninguém tem pressa de enxergar. A nossa estrada é boiadeira, não interessa onde vai dar. Onde a goma e tive esperança chega já, começa a feitança através do rio negro. E é colândia em Paiaguas, vai descer do Piqui, o São Lourenço e o Paraguai. Tá de passagem, abre a porteira, conforme for pra ver o lugar. Se a gente é boa, acho que é da lenda, a comitiva vai tocar. Roda ligeira, é uma doideira, a sangue o povo e faz dançar. Oh, roda lenta, que faz sonhar. Onde a comitiva esperança chega já, começa a festança através do rio negro. E é colândia em Paiaguas, vai descer do Piqui, o São Lourenço e o Paraguai. E é tempo bom que tava por lá, nem vontade de regressar. Só agordeiro eu vou confessar, até que as águas chegarem em cadeia. Descolândia em Paiaguas, vai descer do Piqui, o São Lourenço e o São Lourenço e o São Lourenço e o São Lourenço. E é tempo bom que tava por lá, nem vontade de regressar. Só agordeiro eu vou confessar, até que as águas chegarem em janeiro. Descolândia em Paiaguas, vai descer do Paiaguas. Descolândia em Paiaguas, vai descer do Paiaguas. Descolândia em Paiaguas, vai descer do Paiaguas. Obrigado.